Fala pessoal, firmezinha, estamos aqui de volta com mais um vlogzera aí pra vocês e hoje é um vlog muito especial galera, vamos estar fazendo aí uma inauguração de uma floricultura aqui em Itajaí com a Mariana Cândido Mariana Cândida, pra quem não sabe, ela é uma DJ que não tem a visão é uma DJ cega, tá? Ela faz universidade comigo lá na Univale galera e nós combinamos de fazer um back to back e surgiu a grande oportunidade aí ela é cursada na IMEC, então assim é uma DJ de peso e vamos com tudo hoje segue com a gente aí, veja aí como vai ser nossos preparativos até a hora do nosso back to back aí, acompanha aí a nossa rota e vamos junto pra vocês verem aí como que vai ser a apresentação de hoje tamo junto galera, ó, não esquece hein, desce lá no like, dá aquele like deixa seu comentário e também segue a gente no canal aí que quase todas as vezes aí que a gente sai pra fazer algum tipo de evento ou tocar em festa a gente faz aquele vlogzer aí irado pra vocês, pra vocês acompanhar aí todo o nosso passo a passo aí de artista aí, só vai galera tamo junto Música 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 A CIDADE NO BRASIL Pessoal, estamos chegando aqui já, tive que deixar o carro lá embaixo, vou gravar aqui a placa pra vocês verem aqui, do lugar, olha só, a gente já está na frente, já tem bastante gente já, olha só, tem uma galera já, e vamos entrar ali né galera, olha só, como que lugar lindo, uma floricultura né, um garden né, e estamos chegando ali, já estou com o equipamento montado ali, esqueci um aparelho, mas voltei lá buscar, agora estamos entrando com tudo hein. Agradeço a Melissa, agradeço a Deus, para entregar um pouco de conforto para os nossos clientes, e antes de mais nada, para receber vocês e fazer essa festa linda que está sendo no dia de hoje. Aplausos Oi Nex. Primeiramente agradecer... Obrigado. E aí galera, estamos aqui com a Mariana, nossa DJ hoje aí, a nossa atração principal aí da inauguração e perguntar pra ela aí, tá muito ansiosa Mariana? Eu tô muito ansiosa gente, pra fazer esse ediciário ali, tocar pra eles, é muito interessante e uma coisa que ainda falou, eu não enxergo, eu sou deficiente visual e é outro mundo porque eu uso mais ouvidos pra poder tocar, porque tem gente que tipo, eu sei que tem DJ que usa ouvidos pra tocar também, mas tem mais DJ que usa o computador, se tem a tela, vê as coisas qual é a próxima música, eu tenho que ser tudo de ouvido, não, eu tenho outro meio. É, aí ó, a Mariana é um exemplo aí de dedicação, galera, tá tocando muito aí, e daqui a pouco adianta, daqui a pouquinho a gente vai começar aqui a nossa apresentação. Aí eu vou gravar, ele também vai gravar e a gente vai postar. Mas vamos gravar aí pra vocês, é que eu tô fazendo o vlog do YouTube, ela não tá sabendo, mas ela tá participando do meu vlog aqui do YouTube, e Mariana, diga pra mim, qual que é a emoção aí de tocar assim, ouvir a galera assim, gritando assim, você já tocou uma vez, né, já foi a segunda apresentação, qual que é a sensação assim, pra você assim, como que é? Ah, pra mim é legal, porque todo mundo vai se divertindo, mas é que na época que eu toquei tudo ali, é só mais de entrada, assim, não foi uma coisa mais pro meio, eu que abri um show, não foi assim, não foi mais tipo, o meio pra galera mais se divertir, era só uma música bem calma assim, mas eu agora tive essa experiência aqui, como é que vai ser? porque tem mais de animada, mais coisas assim, sabe? Porque na outra vez foi só pra quem ia chegar lá no evento, sabe? Não era muito mais pro meio, porque tinha vários DJs pra tocar depois de mim, aí ia ter mais coisas. Pra quem não sabe, a Mariana é cantora, né, ela faz uma cidade comigo lá na Univale, né? Não comigo, né? Nós somos alunos lá, né? Então, a gente tá na mesma turma, e ela é cantora, galera, além de DJs... Gente, eu sou cantora, sou bilíngua, eu sou tudo, muito bom! Aí ó, a mulher fala um monte de língua aí... Fala francês... Fala francês... Múti, 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 né? Múti, 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 né? Sensacional! Eu tô muito feliz de participar do YouTube do Copete, um grande amigo meu, que eu arrumei na Univale, e vamos fazer mais projetos juntos, tocar mais vezes, e tô muito ônibus! Certeza! Queremos fazer música junto, hein, pessoal? Vamos fazer! Tenho certeza aí, além de fazer esse back to back aí que vocês vão assistir, a gente vai fazer música junto, e eu vou fazer um outro vlog fazendo música com ela, tá? Então, galera, fica esperta aí, que vai ter bastante coisa aí pra vocês acompanharem com a gente aí no YouTube, e ó, pra mim também é sensacional estar participando aí, a Mariana aí, uma pessoa ímpar, assim, muito top, muito querida, todo mundo gosta dela, e eu também gosto muito, né, e tá fazendo aí um back to back com ela aí, que pra mim é uma coisa diferenciada, né? Diferenciada! Isso aí, galera! Manda um último recado aí, pessoal! Gente! É... Muito obrigado por assistir o grupo do Copete, pelo canal, de me ver! Eu tenho Instagram também, depois eu vou deixar na descrição! Ó, tá aqui embaixo, mas ela vai falar aqui também, pode falar! Meu arroba no Instagram e no TikTok também é arroba mariana.acandidi Aí, se vocês quiserem seguir, eu vou seguir lá nos dois, eu tô nos dois, postando vídeo, mas o que eu tô mais é lá no Instagram, postando minhas coisas, tem bastante vídeo lá, e é isso, galera! É... Eu... Tem vídeos tocando na IMEC, tocando em vários lugares, então... É... Eu vou... Deixar aí o link, tá? Que o Copete vai deixar pra vocês! E é isso, se inscreva no canal do Copete! E fechou, galera! Agora vamos fazer a festa rolar aí, que a galera tá ansiosa aí, querendo ver a Mariana tocar, hein! Valeu, galera! Valeu, valeu! Sim. De novo. De novo. Finalizando esse vlog, pessoal, essa foi a experiência aí de estar tocando com a Mariana, foi sensacional. Agradeço a todo mundo que ficou até o final desse vídeo e espero que vai ter muito mais. Tamo junto, galera. Vai ter lançamento de música. Fique esperto aí nas redes sociais. Vamos estar postando música nova aí pra vocês. E segue a gente aí nas redes sociais, que ajuda muito. Valeu. Principalmente, pessoal, lá no Spotify, no SoundCloud, né? Onde a gente trabalha com as músicas. Valeu, galera. Tamo junto. E só vai, hein?